Isso aqui, pessoal, é outro assunto polêmico que vai dar briga aqui. Vamos lá. Mas por isso que a gente faz live assim, para mexer com a cabeça de cada um de vocês. Olha isso aqui. Lula suspende isenção fiscal sobre salários de pastores. Benefício havia sido dado por Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro que isso aqui é um erro da revista Oeste. A revista Oeste erra nesse título. Erra e erra feio. O Bolsonaro não beneficiou pastores. Bolsonaro não fez isso. Existia uma confusão, e era uma confusão muito grande em salários de pastores, questão de pastores sendo empresário ou trabalhador, e Bolsonaro simplesmente clarificou as coisas. Ele não deu isentão a ninguém, ele não favoreceu ninguém. Ele simplesmente havia uma confusão, e Bolsonaro fez com que essa confusão fosse retirada. Bem simples assim. Então isso aqui seria qualificado como um fake news da revista Oeste. Eles não entenderam o que aconteceu, e culparam o Bolsonaro. Porque isso aqui está pegando mal para o Bolsonaro, o que eles falaram. E não é verdade. Isso aqui é errado. O Bolsonaro não fez isso para beneficiar ninguém. O que o Bolsonaro fez foi para deixar claro algo que estava muito confuso. Só isso que o Bolsonaro fez. Então entenda isso. Isso aqui é um semi-fake news. E aí o que acontece? O Lula suspende isenção fiscal sobre salários de pastores. Então basicamente surgiu uma briga agora de que os pastores deveriam pagar impostos. Então vamos bater um papo sobre isso. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Vamos bater um papo sobre isso. Eu não acho que imposto é roubo. Não acho. Não penso que imposto é roubo. Eu acho, eu acredito naquela visão. Como um conservador, eu acredito em equilíbrio. Eu acredito na sensatez. Então eu acredito que existe o imposto justo. O imposto justo. Então eu acredito que existe o imposto justo. Existe o imposto exagerado. E não acredito que a gente possa viver num mundo que não haja imposto. Bolsonaro foi presidente. Bolsonaro tirou todos os impostos? Não. Trump foi presidente. Trump tirou todos os impostos? Não. Milet é presidente na Argentina. Ele vai tirar todos os impostos? Não. Então eu não acho que imposto é roubo. Nós temos várias ações. Nós temos, por exemplo, no Brasil. Nós temos o SUS. Tem que ser pago. Como é que o SUS vai ser pago? Por causa do imposto. Nós temos o exército. Imposto. Nós temos a polícia. Imposto. Nós temos os bombeiros. Imposto. Então imposto não é roubo. Imposto não é roubo. Então eu começo disso aí. Só que existe o exagero. O Brasil cobra muito imposto. E o retorno é absurdamente ruim. O Brasil a gente paga muito imposto e não tem retorno. O Brasil se paga muito e você recebe muito pouco pelo que você paga. Porque o Brasil tem muito marajá. O Brasil tem muito deputado, muito senador. Bom, Estados Unidos são 435 deputados. O Brasil 513. Olha só. Deputado demais. Tem muito deputado. Cada deputado tem uma porrada de gente trabalhando para eles. Cada senador tem uma porrada de gente trabalhando para eles. O STF tem uma porrada de gente trabalhando para eles. TSE é um montão de gente trabalhando para eles. Então a gente fica sustentando um número gigantesco de pessoas. Então é muito grande. Então o problema não é imposto. O problema é quando os impostos são muito altos. Esse é o problema. Então saindo desse princípio. O problema é quando o imposto é muito alto. Eu não tenho problema com o imposto. Eu não acho que o imposto seja roubo. Existe o imposto justo ou o imposto exagerado. Eu acho assim. Agora, questão de pastores. Eu não estou aqui para defender pastor. Não estou aqui para atacar pastor. Mas a pergunta a você é por que você tem que pagar imposto e o pastor não? Não. Por que você acha que você, como cidadão, você tem que pagar o imposto e um pastor não precisa pagar imposto? Por que isso? O pastor não paga imposto por quê? Por que ele não deve pagar imposto? Aí você fala, mas a maioria dos pastores são bons. A maioria dos pastores são pessoas boas. Independente da sua religião, a maioria dos padres, a maioria dos pastores são pessoas boas. Ah, mas tem um pastor vagabundo. Isso aí, em todo lado tem. Toda árvore tem fruta podre. Isso aí é normal. É impossível você ter algo que é 100% perfeito. Não tem isso. Então, todo lado que você vê vai ter algumas frutas podres. O Bolsonaro não protegeu pastores. Esse é o primeiro ponto. A mentira está ali. Eles dizerem que Lula está botando imposto no pastor e Bolsonaro protegeu o pastor. Isso é mentira. Isso é a primeira mentira. O Bolsonaro só corrigiu uma confusão. Agora, cobrar ao pastor o imposto ou não? Aí vai depender de cada um de vocês o que você acredita. Eu acho que deveria cobrar menos imposto de todo mundo. Mas se você cobra do João, cobra do José, você tem que cobrar do pastor também. Porque tem pastor aí que faz muito dinheiro. Principalmente alguns bispos que fazem muito dinheiro. Então tem que cobrar imposto dele também. Se está cobrando de todo mundo, tem que cobrar dele também. Então esse é outro ponto dessa confusão. Agora, o outro ponto mais interessante disso aqui é que o quê? É que o Lula sempre tentou se infiltrar nas igrejas cristãs. Ele queria até fazer igreja PT. Ou seja, é uma maluquice. O comunismo dizendo que é cristão. Eu lembro que aquela comunistinha, nas eleições de 2018, ela até foi receber hostia e tudo. A comunistinha. Na hora de eleição, até aparece na igreja. Então o que você vê? Que isso aqui é um ataque do Lula aos cristãos. É como um dos pastores aí falou. É uma cruzada, né? É a nova cruzada. Nós tivemos a cruzada, que era os supostos cristãos contra os muçulmanos. Agora nós temos uma outra cruzada. É o PT contra os evangélicos. Uma cruzada que está acontecendo. E nessa briga agora, onde o Lula quer cobrar impostos dos evangélicos, dos pastores, eu quero a briga, cara. Eu quero que eles briguem. Eu quero que eles briguem. Eu quero que os evangélicos aprendam de uma vez por todas que petista, esse Lula, não é evangélico. Não quer o bem deles. Então eu acho que o ponto aqui é esse. Deixa eles brigarem. Porque, infelizmente, essas organizações gigantescas, como o agro, como os evangélicos, cara, eles só vão para cima do Lula quando a água bate no bumbum deles. Esse que é o problema. Em vez desse povo se unir e fazer alguma coisa, porra, eles ficam na deles porque está tudo bem para eles. Mas quando a água bate no bumbum deles, eles se levantam. Mas até então, eles ficam na toca. Eu mostrei para vocês, a gente fez um vídeo outro dia, lá no nosso outro canal, sobre a manifestação na Alemanha, na Holanda e tudo quanto é área. Pô, os agro pararam o país. Por quê? Porque eles estão contra essa agenda 2030. O que o agro brasileiro está fazendo contra a agenda 2030? Porra nenhuma. Por quê? Porque a água não bate no bumbum deles. Aí a direita protege o agro, a direita luta pelo agro. E o que o agro faz? Nada. O agro teve 53 votos no Senado para bloquear a lei do marco temporal. O agro poderia ter bloqueado o dino. Mas o agro não bloqueou, não se importou em bloquear o dino. O agro, ele quis só, só pautas que beneficiam exclusivamente o agro que eles se levantam. E a bancada evangélica está fazendo a mesma coisa. Só pautas que exclusivamente beneficiam a eles, eles se levantam. Mas quando a pauta é em questão da liberdade, eles não se levantam. Quando é que o agro lutou contra a censura? Não luta. Quando é que os evangélicos estão lutando contra a censura? Não luta. Mas quando a água começa a bater no bumbum deles, aí eles parecem que tem um... Eles acordam. Agora você está acordando, entendendo que o Lula está fazendo uma cruzada contra os evangélicos? Agora você está vendo isso? Agora? Então o que nós temos que fazer? Torcer para a briga. Que briguem eles. Que os evangélicos... A bancada evangélica se levante contra essa tirania desse governo malvado. Que briguem. Porque, cara, se a água não bate no bumbum deles, eles não fazem nada em favor do povo. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi isso faz tempo. O povo da direita tem uma paixão pelo agro. O agro tem uma paixão pelo povo da direita? É complicado, cara. É complicado. Olhe o agro nos outros países. Olhe, cara, olhe os vídeos do que está acontecendo na Alemanha. Olhe o que está acontecendo. E olhe o que está acontecendo no Brasil. Você acha que eles estão preocupados? Estão lutando para a gente? Na Rússia prevalecem os bons costumes porque o bravo Ediputo não aceita essas coisas de ideologia. Cara, você é um jumento, cara. Seja bem-vindo. Primeiro jumento na live. Seja bem-vindo. O Putin, bons costumes. Cara, da onde essas pessoas tiram isso? A cultura brasileira é isso aqui. O cara, ele acredita que o Putin tem bons costumes, mano. O Putin... Você sabe o que é o Lula? O Lula, ele é um Putin sem poder. O Putin, ele é um Lula com poder. O Putin é um assassino antidemocrático, ditador, homofóbico, misógino. Ele é tudo que existe de ruim na face da terra. E o imbecil está dizendo que na Rússia tudo é bom porque na Rússia prevalecem os bons costumes. Seja bem-vindo, o primeiro jumento da live. O jumento. E esse é o jumento de direita. É o jumento de direita. Porque quando você tem o jumento petista, é farto, né? Sempre tem um. Agora, esse aqui não. É o jumento de direita. É o que eu estou falando para vocês, cara. É o tipo de coisa que a gente tem que lidar com o povo brasileiro. É o tipo de coisa. É o tipo de coisa. Seja bem-vindo, o jumento brasileiro. Galera, é isso aí. A esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a vocês que agora, todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas, será feita no nosso outro canal, Rompendo as Bolhas, tá bom? Então muda aí para você assistir a nossa live. Aqui, nós voltaremos às 6 da manhã. Tentamos fazer mais vídeos possíveis, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas, todos os dias, no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 6 da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau. Um abração, galera. Um abraço.